Música Acerte o seu aí, eu arredondo o meu aqui Música Está valendo Bem amigo da Rede Globo, estamos ao... Não, Globo não pode, né? Pode, pode sim, manda ver Então bem amigo da Rede Globo, estamos aqui ao vivo pra mais um Pelada Anletic Pra vocês, não é mais ao vivo? Mas vamos começar essa gravação, quero chamar aqui ele O amiguinho bonitinho, Rafael Clarenci, tudo bom, Rafael? Tudo bom galera, aqui estamos nós de novo aqui pra dar opinião escoesa sobre futebol Ele vai usar o mesmo discurso do primeiro programa Porque esse programa na verdade é um replay pro Rafael, né? Verdade É a repetição, então estamos aqui também com o nosso amiguinho Bigode, Thiaguinho Por favor, pra você, craque bigode, craque bigode É o gladiador do terceiro bilhão Estamos aqui com ele também, o Duduzinho Oi Dudu Tô indignado, velho Indignado, indignado, totalmente indignado Tô revoltado na verdade Por quê? Porque aconteceu uma situação muito triste, muito triste, muito triste mesmo Exatamente Pra quem não sabe, tínhamos um podcast, antigamente era uma mesa quadrada E nele eu criei uma frase, uma expressão, muito usada no Brasil hoje em dia Chamada chupa meu cu E aconteceu uma situação hoje O senhor Pelanza Denúncia, hein? Denúncia! Daquela bandinha chamada Recomeço Disse para uma fã Chupa meu cu E não pagou os royalties Ah, que nozinha do Eduardo Que nozinha Tô aqui com ele também O meu amigo Shandy Oi Ele é um homem de bocas palavras Suscito É um homem direto, é um bom, é um garoto Eu ia até falar uma coisa pra você, mas Eu não quero magoar o Shandy Estamos aqui com ele também, o Vitor Tudo bom, Vitor? Tudo bom, eu me sinto meio mal falando Tudo bem Então vamos começar esse programa maravilhoso Alguém tem algo pra dizer pros nossos ouvintes queridos Nesse segundo programa? Eu quero mandar o Vitor tomar no cu Porque ele não anja nada de imitar o Galvão Boeiro Mas a gente finge que é legal Então tá bom E voltando a falar de futebol Nesse segundo pelada na net Vamos começar falando um pouquinho do futebol paulista E vamos falar aqui primeiro da história do Daniel Carvalho e os anabolizantes Dizem que ele tá tomando bomba Mas eu acho que ele tá comendo bomba nas padocas Que piada engraçada Divertido Olí no Barbeiro Cara, você podia ter mudado Você podia ter falado, tipo, em vez de bomba Você podia ter falado de coxinha, né? É, verdade Só ia mudar o alimento, cara Você não entendeu Você não pegou a sagacidade da frase Bom, a gente vai falar do Daniel Carvalho Ou vai falar de coxinha? Acho que a gente pode pular, ó Ele tava tomando esteroides Ou pelo tamanho dele, asteroides Eu acho que, como diria Rodrigo Ferraz Não são esteroides São suplementação, treinamento Eu acho que são aerolíticos Bom, então não vamos falar disso, né? Já que ninguém ia falar disso Não, mas o cara é um polenta, velho O cara tá há três anos aí Só enrolando pra jogar Não jogar mais nada Era da Celedunga, quem se lembra? E era bom na Celedunga, Tete Tava uma boa fase Mas aí ele começou a engordar naquela época É, então Ele, sei lá, velho Eu acho que ele foi extremamente burro Ao falar que ele tomava normalizante E esperar que o CSKA não ia falar nada O CSKA deu uma declaração Falando que ele gosta de comer Nossa, é vergonhoso Essa declaração É, cara, mas Não tem nenhum jogador do CSKA Que tem os mesmos problemas que ele É, então O Wagner Love é fininho Eu acho que Quando ele foi pra lá Ele era magrinho, né, cara Depois ele voltou bem maior Todos eles, Ronaldo Ronaldinho Gaúcho Todos eles voltaram por mim Eu tenho fontes seguras Que ele parou de jogar bola E abriu um blog, velho Chama bola nas cordas Oi, hein O que vocês acham aqui? Vocês ficaram surpresos Com o Fabuloso machucando de novo? Não, não Fabuloso O São Paulo comprou bichado Por isso que venderam E aí, cara O que você acha que tu Inveja, cara Você tá com inveja Eles querem comprar o Neumar Pra revezar Uma hora o machuca Outra hora o machuca Essa inveja é qual? Olha o Vascaíno falando Cala a sua boca, Vitor Então vamos falar aqui O Bigode mandou uma coisa pra mim E eu vou falar aqui nessa pauta Que é o São Paulo Sem patrocínio Master Eleenco caro Investido em Neumar Vendo Flamengo Vasco Cruzeiro É o Bigode que deu essa ideia É um corintiano invejoso Porque a gente só tá se filmando O Bigode é a bola O Bigode é a bola Como o São Paulo vai pagar essa merda? O São Paulo é um clube diferente O Paulo não precisa de patrocínio Master Porque é o diferente É o contrário dos fringes Que tem aquela camisa horrorosa Cheia de patrocínio poder Se o Barcelona não tinha patrocínio até esses dias Pra que que o São Paulo vai ter? Exato É isso aí É isso aí Maior do mundo Maior do mundo Maior do mundo Xande É Tava dando uma olhada assim Uma tão triste Pelo contrário Eu acho que vai todo mundo parar de receber Lá naquela porra daquele time Lá da Vila Sônia Tá confundindo São Paulo com o Vasco Tá confundindo Ganso O presidente do Santos Diz que fica até a Libertadores Mas pode ser negociado no meio do ano Já devia ter ido embora Como o Santista Falando sinceramente Já deu o que tinha que dar Fala demais Tá jogando de menos Mas que ganso Eles tem Allan Kardec Exatamente Allan Kardec Jogou Espírita Artilheiro do Paulistão É nóis Cara qualquer coisa Usa o projeto que tentaram usar no ano passado Traz Pelé de volta Porra Bota Pelé de novo em campo de novo É nóis Realmente entenda Realmente trazer o Pelé É uma coisa muito bonita pro Santos Entenda É a solução Eu acho que é a solução A solução é o Pelé então Põe o Coutinho logo também no ataque A solução realmente A solução realmente é o Pelé O Edson não Mas o Pelé no Santos Dá Dá muito o que falar Entenda Realmente Eu quase cuspi aqui O que ele tá falando é o Edson Entenda O Pelé no Santos Dá Dá caldo Realmente Vai dar A camisa 10 Com certeza Bigode Explica aí pra galera Como é a situação do Tid Com o Emerson Da comemoração lá Cara foi bizarro Assim na coletiva Após o jogo Contra o Linense Foi um jogo difícil Teve gol anulado Pro Linense Eu não achei roubado Eu não achei roubado Porque tem uma foto Que mostra ele subindo Em cima do Danilo Mas tudo bem E o Corinthians fez O Emerson fez um golaço Não foi um gol normal Básico Nem nada E ele saiu andando Com a mão pra cima Tipo como se não estivesse comemorando E da coletiva O Tite se exaltou Começou a gritar Falando que o jogador dele Tem fibra O campeonato não é qualquer um Mesmo sendo paulista Eu acho que tem que botar O Thiago no timão Porque a fibra que ele explicou O Tite pode ficar tranquilo Que chegou um reforço hoje Pra ele O Liminha Todo programa Vamos falar do Liminha Liminha Você Um pouco de fudendo Pra porra do Liminha É Eu acho que Foda-se A paulista não vale porra nenhuma Não tem que comemorar bosta nenhuma Cara Eu acho que o Emerson É o cara mais tosco do mundo Mas ele é Ele é aquele tosco engraçado Entendeu Ele não tá nem aí pros outros Quer que se foda todo mundo Mas por que ele é tosco? Não Tosco Tipo eu tô falando Não tosco de uma maneira pejorativa Eu tô falando tosco Dele ser toscão Babacão Zoeira Tá ligado Não tá nem aí pro mundo Quer que se foda Ele é um moleque Foda-se Ele é um moleque Fita Vai que fica Ele é moleque piranha Ele é da Mas vai se lembrar Ele fez o gol O que importa é fazer gol Caralho Eu achei que faltou um pouco De comemoração também Mas assim Eu concordo nessa parte Tipo O Paulista é uma bosta Nem devia existir Sabe Pra mim por exemplo Tinha que ser tipo Rio-São Paulo Como era Eu já penso diferente Eu acho que tem que mandar O Corinthians Pra Espanha Que eu saia de lá Pra jogar Pra ser campeão espanhol Eu acho que o Corinthians Tem mais chances De ir pra lá E ganhar a Champions League Do que de ganhar o Libertadores Eu acho que é o seguinte Enquanto o Eduardo Falou que o Everson É um moleque piranha O Daniel Carvalho É um moleque lasanha Finalizados os tópicos Bane o Victor Do podcast Tome daqui Tá certo O moleque lasanha Quero que o rosto No chão o Victor Pra vocês Victor 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 Do Brasil Tá beleza Tá incoerente esse som Com a realidade Eu sou do Brasil mesmo Seguindo o assunto Vamos falar um pouquinho Do Carioca E dos salários atrasados O que que tá rolando Eduardo O que que você tem pra falar Do campeonato anterior Sobre o choro do Wagner Love Wagner Love Bichona Viadinho Homossexual Gay Tomou Tomou tapa na buda Do David Brasil Wagner Love é o que Eduardo Eduardo Viadinho Exatamente Essa é a frase Pro Wagner Love Sem o Eduardo E disse que quer morrer No Flamengo E fizemos uma tirinha Num aquele blog maravilhoso Que o Rafael não conhece Mas é chamado Futirinhas.com Então você que está No Futirinhas.com Ouvindo essa gravação Continua entrando Eu quero te avisar Que tá pegando o vírus Porque a gravação Do Futirinhas Tem vírus Exatamente E vai matar a sua mãe O vírus inclusive Exato Obrigado por ouvir O nosso podcast E o problema Na verdade Do Wagner Love É que tipo Ninguém tá recebendo No Flamengo Ele vai morrer mesmo No Flamengo Porque não vai receber Porra nenhuma Quem acredita Nessa declaração dele Pelo amor de Deus Ele chorou cara Todo choro Acompanha a verdade Com certeza Flamengo Flamengo Wagner Love Vai chegar Vai chorar Vai ter muitas emoções Que nem o Roberto Carlos Realmente o Flamengo É o melhor time do Brasil Só que ao contrário Ele gosta muito do Flamengo Vai receber Vai receber amor Vai receber carinho É o Wagner Love O Wagner Amor Professor Estrategista Eu quero te perguntar Uma coisa O que foi aquele beijinho Que o Ronaldinho Te deu no rosto hoje É Eu dei pontuação de carinha Porque o Ronaldinho Eu queria ir fora do Flamengo Mas Aconteceu umas situações E o Ronaldinho Pediu perdão pra mim Eu já não quero ir fora do Flamengo Embora eu quisesse Muito tempo Sai do Flamengo Eu dei um beijinho de volta Nesse que a gente deve ter reparado Mas aquilo não tem viadagem não Não é nada de viado Eu achei que não foi viadagem não Foi uma certa falsidade por sua parte Eu gostaria muito de dar um tapa na cara Se eu puder O senhor é um vagabundo Abriram uma CPI no meu nome Ninguém provou nada E eu tô dando beijinho A todo mundo Todo mundo dá beijinho Mas pensa assim Se você ganhasse 600 pau por mês Se você estiver falando comigo Você tá falando comigo Não, eu não tô falando com você Se você estiver falando comigo Você tem que se dirigir a mim Falando Professões estratégicas O problema é que eu não tô falando com você Então vai se fuder Fica na miúda aí Se eu ganhar 600 pontos por mês Batei mulher no seu quarto Tá bom Eu já sei que você pegou mulher no meu quarto Tá bom, vai Vai pro outro assunto também Eu vou falar mais E falando em outro assunto Vamos falar um pouquinho Que o fluidez Que emprestou o Marte inútil Que ele brigou com o Palmeira Pra comprar Roubou do Palmeira Agora emprestou pro Vila Real Olha que bonito Eu não estou de uso Eu não estou de uso Eu não estou de uso Eu não estou brigando Eu vou do Micharia Então, é engraçado assim Porque o fluo comprou Pro Palmeiras não ter Que foi ótimo E... Meu, Vila Real E o Vila Real Não, mas sério Vila Real comprando Pegando o Marte inútil Pra quê, cara? Meu, o Timeto Na Espanha Nem o Fluminense usou Ninguém tá ligando pra ele Vamos dar de assunto É, eu já quero Já gonguei por causa disso Já vou falar do Vasco Que tem salários atrasados O melhor time do Brasil Que tem salários atrasados E não vai fazer Não vai fazer concentração Emocionada No próximo jogo Não, mas o Vasco Vocês não estão entendendo O Vasco tá fazendo O padrão europeu, cara Sabe que na Europa Não tem concentração Os caras recebem em dia O Vasco já tá adaptando Pra Europa Pra daqui a pouco Vim com salário Vocês não estão entendendo A estratégia do Vasco O time pequeno é assim Vai resolvendo Devagar e tal Quando tá Depois a gente vê o que dá A gente vai Bom, falando ainda Sobre os salários atrasados Eu já tô usando A congada aqui Porque vou falar O time do Cruzeiro O presidente do Cruzeiro O Cruzeiro No Campeonato Carioca No Campeonato Carioca É isso Falei E salários atrasados E Você não sabe ler pauta Senhor Tiago Não, pode apertar um Senhor Tiago Aperta o ovo pro senhor Por favor Aperta o ovo Senhor Tiago Ô Tiago Tira o avião da cozinha Senhor Tiago Solve daqui Vitor Solve daqui Ninguém te quer aqui Vitor Tentou colocar o braço direito No pescoço do Vitor É O Cruzeiro Ninguém falava nada De salário atrasado Do Cruzeiro E de repente O presidente vai Dar uma declaração Zoando Os salários atrasados Do Cruzeiro O que ele disse Vitor Tipo de imbecil Não sei o que ele disse Porque eu não Você não leu a matéria Gogo no Vitor Ele falou que os Ele falou que os caras ganham Ele tirou o salão Que os caras ganham Um pouquinho Né Não sei o que Dependendo demorado Uns três dias Vão passar a necessidade Nos baratas Ah mas isso é uma coisa De fuma da puta É o grande final O cara assinou o contato Ele tem que cumprir Lógico É a obrigação dele Se for o jogador Saia desse clube E acha que tá fazendo Um favor de pagar Salário pra jogador É Ah que beleza né Voltamos aos tempos Do Franderrach Né Voltamos ao Franderrach É É o futebol amador Os jogadores do Cruzeiro Se uniram Escreveram uma carta Que independente De ganhar pouco Ou ganhar muito O cara que trabalha Ele só quer receber em dia Ódio Mas recebendo ou não Em dia Eles vão continuar trabalhando E que eles acharam um absurdo Ficaram indignados Com a declaração E vocês ficam querendo Me derrubar Falando que eu tô ser engongado Mas eu não vou ser engongado Porque o que manda é essa porra Eu não vou Aê Agora no nosso segundo programa Vamos para o bloco Que já é tradição Já é tradição O segundo programa Já é o bloco Mais desejado Por todas as pessoas Do mundo Verdade Faz sentido Já ali Eu ouvi falar No Entertainment Que estão copiando Também Que é o bloco Tem um programa Da SPN Que tá copiando Esse nosso quadro É verdade O programa da SPN Já copiou Antes da gente fazia Mas a gente já tinha ideia Então vamos Para a primeira Rapidinha Vamos dar uma gongada Para começar Toda a bagaça E a primeira Rapidinha é a seguinte O Marcelinho Paraíba Desiste de procurar O dente dele E coloca o provisório Após perder um dente Durante o Vitória Sobre o Náutico Da Ilha do Retiro Meia Negra Ter oferecido Recombrança De um mil Para quem O que não traz Caralho Traz meu dente É que eu te dou milão Vai lá fazer a porra Do provisório logo E botar uma porcelana No lugar Viadão Ele negou Ter oferecido mil conto Só por causa disso Ele devia ser preso Pelo estupro O cara estuprou A mim ele tá preocupado Com o dente Eu acho que ele devia Gastar mil reais Pra pintar aquele cabelo Ridículo Acho que nem com mil reais Adianta Tenho muito nojo Do Marcelinho Paraíba Marcelinho Paraíba Que na verdade É o Tite sobre inscrição De Adriano Na Libertadores Depende dele Treinador afirma Que conta com o atacante Na competição Como assim depende dele O Adriano que vai pegar Vai lá na Comembol Se inscrever É Assim que funciona Eu acho que o Adriano Tá fora do Flamengo Ou do Corinthians Eu se fosse o Adriano Eu dava um tiro Na mão do Tite Pra ele ficar esperto Vacilão Eu acho que tem coisa Muito mais importante Pra falar Tipo as sacolinhas plásticas Do supermercado Eu tô indignado com isso aí Onde que eu vou jogar Meu lixo agora? Como é que eu vou forrar O meu lixinho do banheiro Agora? Que nem esses dias Eu fui no mercado E tal Aí eu fui Cadê? Cadê a sacolinha? Não tem sacola Aí eu fui Ei mulher Vamos na terceira Rapidinha Neymar participa De clipe De Alexandre Pires Um novo clipe De Alexandre Pires Reparticipação De Neymar Mr. Castro E David Brasil Meu Deus Nossa Faltou o latino O que é que eu vou jogar? Os jogadores Vocês jogam bola Sensacional da década É Eles jogam bola Com vários King Kong Tá ligado? Meu Deus Vocês acharam que Rebolation era bom? Vocês não viram a dança do Kong Rapaz É E os caras Quero ver o povo Que reclamou aí Do ice Se eu te pego Esse do Kong É sensacional Tem até coreografia Sensacional Na piscina E eles falam O rabo do macaco Eu não lembro É sensacional A letra é realmente Fascinante Cortar o rabo do macaco É legal Vamos falar Agora é oficial O site do PSG Confirma a contratação De Thiago Mota Que tava na Inter Não é isso? Isso Que tava na Inter E o PSG tá montando Timasso, cara Dinheiro, fi Você quer o que? O Alex O Alex lá Foi pra lá também O Alex O Maxwell O Zagueiro Alex Tratar o Beckham O Fato O Tevez Os caras tão Tão que tão, velho O Tevez não foi E o Beckham também não Só pra você ficar sabendo Enfim Tentaram contratar Seu babaca Não, você não falou Com veemência Quando você fala assim Veemência É porque você Você não acredita No que você tá falando Simplesmente Só no meio do ano Fez iniciações Significasse Você quis me derrubar Eu acho Que não tem nada a ver Isso aí, cara Os caras não vão ganhar nada Pode escrever aí Depois me copia Olha aí Aqui tá rapidinho Roberto Carlos Diz que Dono do Anzins Em Mahalakalakla Tem dinheiro Pra comprar o Messi Lateral garante Vem a oportunidade Milionário russo Tem condições de investir Nas maiores estrelas De qual o mundial Ah, ué Isso é verdade Tem, mano Isso é verdade Não é pra esse time Tá bom Mas dinheiro todo mundo tem, né, velho Master City tem Caralho tem O Messi não sairia Do Barcelona Nem, meu Por nada Claro que não O São Paulo tem dinheiro, pô Não precisa nem de patrocínio na camisa Vai pro São Paulo, Messi Messi e Forlano No tricolor, hein, dupla de ataque Aê, a sexta rapidinha Tchau, Sonen derrota Michael Bisping No UFC on Fox Revanche com Anderson Silva Tá marcada em junho E o treinador Diz que Anderson Vence com facilidade Vai ter a luta, né O Sonen O Sonen Realmente é um viadinho Tá tomando o cu Vou quebrar Ele tá fudido Tá fudido E o que eu tenho a falar É do Vitor O Vitor realmente O Vitor tá Tá numa fase muito boa Tá voltando aí Com vitórias Tem uma narração muito boa No programa Né, mas tem Tem o pessoal sem graça também Que são todos os outros E parabéns pro Brasil Mais uma vez Parabéns pro Vitor Eu discordo Eu também Eu discordo Eu acho que você vai perder Pro Sonen Não tô nem aí Pra sua opinião Porque você sabe Que essa voz aqui É só assim Um pouquinho Fina, mas O Vitor Fez os movimentos Corretos Fez tudo o que Tinha que fazer ali Tudo certo Fez a lição de casa Bom, eu acho Que é o seguinte, cara O Anderson Silva É muito melhor Do que o Sonen Só que O Sonen brinca muito Com o psicológico, velho Eu acho que Vai ser tenso Eu não sei não, cara Eu acho que a vitória Do Anderson Não é tão séria Então assim, não Ih, o Anderson Silva É isso mesmo E essas foram as Rapidinhas de bosta E vamos que vamos Seguindo com o programa Bacana Oi, 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 oi Galera Estamos de volta Com o Bolão Que é a minha participação Com o Requeijão Nesse programa Dá risada Vamos vir daqui Pra falar do Bolão Da semana passada Que vocês estão ansiosos Pelo Bolão Da semana passada Sino Maestro Na semana passada O Rafael acertou Um resultado Na lata Palmeiras 1x1 portuguesa Mais dois outros Resultados Ele acertou Sem acertar certinho O número dos gols Enfim Então ele tá com Três pontos Pelo resultado Na lata E dois Pelos resultados Normais Então ele tem Cinco pontos E lidera o ranking O Bigode O Eduardo E o Victor Tem dois pontos Cada um Por ter acertado Dois resultados E um na lata E o Xande O nosso leterninha O nosso bobinho O nosso Xandinho É o que o Xande Falou aqui A integração Com a galera Ele só acertou Um pouquinho O Xande É um bobinho Da turma Vamos agora Para o Bolão Dessa semana Flamengo e Potosí No Rio de Janeiro Vai Eduardo Quanto eu acho você? Cara Sinceramente Eu acho que vai ser 3x0 Para o Flamengo Mas De coração Eu acho que seria 2x1 Para o Flamengo Para perder No saldo de gol No gol fora Não, não, não Aí você tá dando Mas eu vou votar No 2x1 Porque eu tenho personalidade 2x1 Flamengo Potosí Classe F Então 2x1 Seu bundão Vamos agora Begoada Eu acho que vai ser Um jogo difícil 1x1 Lá no Rio Vai Rafael 3x0 Para o Flamengo Vai Chute 3x0 Potosí Porque que é Depois o reclama Que tá em último lá Semana que vem A gente conversa Eu vou botar 1x0 Potosí Fora de casa A eliminação do Flamengo Vai ficar sem Copa do Brasil E esse ano Cai para a Série B Segundo jogo da pauta 11 Caldas contra Inter Lá fora Vai Bigode 2x1 11 Caldas E o Inter passa então E passa Vai ser 2x0 11 Caldas E o da Goberto Vai perder um pênalti Vai Victor Vai ser 2x2 E aí Então tá bom Vai Eduardo Eu acho que vai ser 1x1 Inter vai marcar o Figueroa E o 11 Caldas Que vai marcar o gol É o Alex Zaguinaga Vai Rafael Klerici 1x0 Para o Inter Onde que desperto O Falcão O Dagoberto Não não O Inter Todos os gols Desse ano Do Inter Vão ser do Dagoberto Então vamos Para o próximo jogo Que é o último jogo Dessa semana Eu só pegamos 3 jogos Que é Palmeiras E Santos No fim de semana Vai Victor 9x0 Santos 8x0 Mas não é com o time titular Esse jogo Acho que é com o time titular Não Mas o Alvaro Kardec Vai entrar no segundo tempo Aos 40 E vai fazer 8 minutos Então tá bom Vai Bigode Eu acredito que o Guarani Da capital Perca o jogo De 3x1 2 gols De queimar Já vai Rafael Klerici 1x1 1x1 Que bosta Já vem o Eduardo Cara 3x0 Santos Gols de Neizinho Demetrios E Maurício Cupertino Nossa Agora todos os palpites Dos viáveis Já foram Vai Xang Acho que a Lusa Da Pompeia Perde de 5 Fora o Bairro Lusa da Pompeia E esses foram os resultados Sensacionales Lusa da Pompeia É foda É verdade Conta aí Soshirinha Oi Por que você não consegue rir Porque é difícil Cara É muito engraçado Vocês sabem Eu disse Eu quero Já melhor Olha só Tá foda Ainda bem que você Tá morando Com a gente Agora Que você não mora Mais com seu pai É Não Meu pai É o fim da Pergunta Agora Meu pai É muito legal Ele só com a missão Ele é legal Aliás Temos que convidar Seu pai Mais pra frente Pra participar Não pode convidar Aqui Puto Não Tô puto Não vai convidar Ele não Seu jovem Pode convidar Se ele lincar Pode convidar É nosso papi Pra quem não sabe O pai dele é o Edu Testosterona É Mas eu não gostaria Que fosse Eu queria que fosse Uma gás Caralho Eu sou Chrooms E é isso aí galera Se você gostou do vídeo pode clicar em gostei E se inscrever ali em cima Cadê o Galvão? Cadê? A invitação de Felipe Neto Agora vai entrar o Galvão de verdade Bem amigos, espero que tenham gostado do Pelada Neste Número 2 E se você quiser mandar um abracinho pro seu amiguinho Pra sua mamãezinha, pra sua amiguinha, pra sua esposinha Pode mandar um e-mail pra gente No contato arroba pelada.net.com.br Que a gente entre em contato com você Manda um abracinho pra você, manda uma camiseta pra sua mãe E a gente gosta muito de vocês Então vamos que vamos A gente quer que vocês entrem nos nossos sites O www.tementes.com.br O www.cachorrosaiadim.com.br E o futirias.com Que só perde pro bola nas bostas É isso aí E o googleboys.com Quanto mais vocês entrarem nos nossos sites Mais a chance de vocês terem a vida eterna Corre, corre, corre O Galvão Oi O leitor Gui Bufalo Bill Mandou pra gente mandar um abraço pra ele Que ele gostou muito do primeiro programa Alô senhor Gui Bufalo Bill Quero te mandar um abracinho muito bonito E quero mandar uma coisa pra você, meu amigo Vai cagados que eu me esqueço Tem banheiro aí? Dá um papel higiênico E lembrando que pra comentar sobre o podcast É podcast.com.br Pode comentar lá, pode comentar no nosso site Que é o peladadanet.com.br Que tá muito bonito Aliás, parabéns Xande pelo header Que ficou bonitinho Ah, eu sei, obrigado Obrigado Xande E é isso aí Bem amigos Porra nenhuma Estamos despedindo Abraço, beijo Fui, tchau